Obrigado. 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 Chegamos. Chegamos. Com imagens diretas da Vila Leopoldina. Está valendo mais um duelo pelo Campeonato Brasileiro Interclube Sub-18 De um lado, o Pinheiros, de outro, o Flamengo A partir de agora, você confere todas as emoções deste duelo Aqui no canal Polo Aquatico Brasil Primeira posse, Flamenguista Oito segundos para fechar o primeiro ataque do duelo Fernanda, limpa a marcação Marcação, não limpou tão bem assim Maria retoma, recomeça com Aninha Posse de bala da equipe do Jardim Europa Bruna, Bruna Paulini Estica, pinga, Gabriela Domina, mais atrás com a Catarina Lá vem a Maria Larissa Larissa, primeira intervenção Da goleira Flamenguista no duelo Bola em jogo de novo Maria domina Balança Devolve De lado, foi feito o passe Maria Vai ter que chutar em breve Posse de bola Posse de bola, o tempo da posse Já estava indo embora E pode ouvir a torcida Da rubro negra Mas a festa aqui é claro Os torcedores são jogadores do masculino Apoiando as companheiras de clube E as companheiras do feminino Bate de bola Bate de bola O Flamengo no ataque E o arremate foi feito Pela capitã Eduarda Toca no poste Mais 20 segundos para o Mengo Natália Esta é a Dandara Dandara Sardinho Vai por cima Mais 30 segundos Para o esporte clube Pinheiros atacar Maria E o Yossi Técnico do Pinheiros Fala Vai para o gol Fez o passe de lado Dominou Chutou Bloqueado O arremate Datou o cassete Da Gabriela Paulini Olha o Mengão de novo O lançamento Carolina Neves Chega a marcação Da Nicole Carol Descola o passe Sua companheira Domina de costas Sofre a falta Ali a Eduarda De Carol Para Eduarda Martins Percebeu Natália Cabe o chute 4 segundos Vai ter que chutar Falta 2 segundos Lá vem a bomba Aninha Fica com ela Esta é a disputa Pelo terceiro lugar Do campeonato brasileiro Interclubes Sub-18 E daqui a pouco 4h20 da tarde Será a vez de César e Vila Leopoldina E a BDA Aí sim Pela decisão A final é daqui a pouco 4h20 da tarde Coladinho Com esse duelo Pelo terceiro lugar Entre Flamengo e Pinheiros Pinheiros e Flamengo Quem vencer Vai subir ao pódio Deste CBI Fernanda Eduarda Ameaça Chuta Acabou espirrando Sobre a meta Da Aninha De novo Pinheiros No setor de ataque Gira Trabalha Bate bola Gabriela Lá vem Catarina Mais uma vez Posse Flamenguista Esta Eduarda Neves Carol Duda Se aproxima 10 segundos Agora 7 Duda A ideia foi boa Porém a bola Não foi no alvo E ela volta Para a equipe Do Pinheiros Aninha já sai Jogando Com pressa Bem ligeira Aciona a Gabriela Catarina Trabalha ali Perto da 5 Esta é a Bruna Pode virar o jogo Nicole Sobe e volta Bruna Não quis nem saber E mandou um chutaço No cantinho Da Larissa O Pinheiros Larga em vantagem Aqui na Vila Leopoldina Bruna Bruna balança a rede Tira o zero Dupla cara E coloca a sua equipe Em vantagem Um para o Pinheiros Zero para o Flamengo Primeiro quarto Dessa decisão Pelo bronze Flamengo Ataca em busca da resposta Carol para dandar a Falc Exclusão Flamengo está a mais Duda Recebe dandara Chuta bem de longe Lá vem dandara Ou não O passe Esticado Na 1 Na 5 Ivete Agora na 1 Recebeu Domingo Chuta Tony Canhota Era a Fernanda Posse de bala Com a goleira Aninha Amortece a Larissa Após a bomba Que lançou A Nicole Este é o Flamengo De novo Com a Natália Procura opções Não tem ninguém No centro Volta com a Fê Dominar Avança Chuta para o gol De Canhota Mais uma vez Aninha Aparece Mais uma vez Aparece A Arqueira Pinheirense Vai vencendo Pinheiros Placar mínimo 1 a 0 Inverte Tudo Na esquerda Com Com a Maria Lara A mais Vantagem numérica Na água Pro Pinheiros Tem que saber Aproveitar Inverteu Maria Domina Prende Solta Lá vem a Catarina De lado Escapulho A mais Excluída A Touca 11 Excluída A Lara Agora A vantagem É do Mengão A equipe Da Gávea Carol Trabalha Duda Domina Gira Dandara Tem espaço Lá vem o chute Dandara Sardinha Sardinha Só que ela bate No poste Pinheiros outra vez Com a redonda Bruna Gabriela E agora Catarina Defende Larissa Manda pra fora Portanto Tem mais 20 Pra atacar A equipe Do Jardim Europa E aí você pode ver Na beira da piscina O Canet Técnico Do Flamengo Claro que não deve Estar satisfeito Com a atuação Até o momento Até porque a equipe Está atrás No placar Recebeu com liberdade Gabriela Cruzado Da Gabi Vai A direita Do gol Da Lari Decretado Final Do primeiro Quarto Nas águas Da Vila Leopoldina Vitória Parcial Do Pinheiros Pra cima Do Flamengo Com essa vitória O Pinheiros Vai conquistando O terceiro lugar Porém Tem muita coisa Pela frente Teremos ainda mais Três quartos De jogo Pela frente Aqui no SESI Então tudo Pode acontecer Aqui bancada Virtual Dandara Falck Bora meninas Olha a Dandara Dandara joga E também comenta Ao mesmo tempo Brincadeiras à parte Abraço Pro canal Da Dandara Com certeza É outra pessoa Que está lá Mexendo Abraço Pro canal Da Dandara Daniela Santos Mengo Vamos Mendes Disse a Dani Luiz Gonzaga Vamos Mengo Grupo Line Abraço Grupo Line Também prestigiando O Polo Aquático Brasileiro Falou Santo André Da área Abraço Pro ABC Abraço Pra Santo André Grupo Line Daniela Santos Falou Mengo Vamos Mengo Rebeca Moreira Torcendo pro Pinheiros Só tá assistindo Só tá prestigiando No Polo Aquático De base Manda pra gente Porque será um grande prazer Interagir E conversar Com você Aí do outro lado Do outro lado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gabi Pra virar com a Nicole No centro já tem a Mari Nicole Nicole, Maria recebe Chuta, bloqueada Com sucesso pela Nath Eduarda Martins A pingada ao centro Dandara sofre o pênalti Pro Flamengo Pênalti para o Mengão Dandara Falc Pode decretar o 4 a 1 Ampliar a diferença para 3 gols Aqui na Vila Dandara na bola Ana no gol Ana Nimir no gol Dandara É gol Domingão é gol da Dandara Pênalti muito bem batido Dandara Falc vai pra rede Comemora o quarto gol Da equipe flamenguista no duelo E aí Dandara 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 Segundo quarto de jogo Nós chegamos a metade Desta decisão pelo terceiro lugar Boa inversão Da esquerda para a direita Sofreu a falta Fernanda Cabe o chute Dandara no meio da rua Salva Aninha Vai buscar no limite Vamos rever de novo A bomba da Danda Ó Toca no poste Passa Em frente ao gol Mas não entra Aninha estava lá para buscar Pinheiros precisa reagir o mais rápido possível Diferença de três é grande É É uma diferença considerável É uma diferença boa? Claro É irreversível? Não Longe disso Longe de ser irreversível Mas é claro O Pinheiros tem que abrir o olho O Flamengo tem uma boa vantagem A gente sabe que enfrentar a equipe do Flamengo sempre é difícil Então o Pinheiros precisa esboçar a reação de cobertura Aninha de novo Arranca aplausos da torcida aqui presente Último ataque do Pinheiros Último nesse quarto Maria Fez outra passagem a Gabi Bruna Gabi Reaproxima a Gabi Larissa defende Carete arruma a equipe do Flamengo Para segurar essa vantagem do meio da rua Tentou Sardinha Não há tempo para mais nada Final do segundo quarto Vitória parcial do clube de regatas do Flamengo Quatro Flamengo Um para a equipe do Pinheiros Vamos fazer uma breve pausa E já já voltaremos Com mais Campeonato Brasileiro Interclube Sub-18 Não saia daí Pab Polo Aquático é aqui Para a equipe do Flamengo E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E contra a BDA Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pinheiros Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto